O curso profissionalizante de cabeleireiro do projeto Cavalgando para o Futuro é ministrado de segunda a quinta-feira pela professora Lúcia. As aulas são realizadas em dois períodos, tarde da 1h às 4h45 e à noite das 6h às 9h45. Para que os alunos possam praticar os ensinamentos do curso, é preciso que tenha modelos masculinos e femininos. A gente tem divulgado, pedido, que esse ano a gente está com muito aluno masculino, feminino, e a gente está pedindo à comunidade que venha, que a gente atenda, está precisando de muito corte masculino, tem os rapazes que tem todas as ferramentas, corta certinho, não estraga, então a gente está pedindo aos modelos, tudo que venha por hora de chegada, a gente não cobra gratuitamente, e tanto masculino como feminino. Muito bom, muito gostoso. A gente precisa mais de modelo mesmo, na realidade, para ajudar a gente aqui, tanto de homem também como de mulher, porque igual eu, gosto de fazer os dois, tanto de homem como de mulher. Então a gente está precisando mais de modelo mesmo. É na prática que você aprende, porque a gente só estudando na teoria, sem ter para praticar, não adianta nada. Então a gente precisa mesmo, e ninguém paga nada, faz o que quer, e traz o material, e a gente faz. No curso, os alunos aprendem a cortar cabelo masculino e feminino, técnicas de tintura e luzes. Aqui eu não deixo o aluno trabalhar sozinho, pode ficar tranquilo, eu supervisando tudo, tanto química como cortes, tanto feminino como masculino, eu não deixo o aluno pôr a mão sozinho, é tudo dentro das técnicas, entendeu? Então eu fico orientando, pode ficar tranquilo, que isso eu passo, e eu garanto o meu trabalho, e o trabalho dos meninos também. A dona de casa, Edneia, aproveitou para mudar o visual, e foi modelo do curso. É fazer o reflexo. E aí, o que você achou, aprovado? Aprovadíssimo. E o mais interessante que é de graça? É, de graça. Quem quiser ser modelo, pode comparecer no horário das aulas do Cavalgando para o Futuro, que está localizado no bairro Cristiano Carvalho. Tudo de graça, e com certeza ele vai estar contribuindo, porque eu acho assim, a escola precisa deles e eles precisam da gente. Então, pode vir tranquilo, que vai melhorar a sua autoestima, não tem dinheiro, porque já economizando 10, 15 reais, 20 reais hoje, eu acho que já está bom para o bolso, né? E aqui é um curso de qualidade, não é porque é da prefeitura, não. É porque realmente eu gosto de trabalhar dentro do certo, né? Então, com certeza a pessoa só vai melhorar a autoestima, tanto nas químicas, que é os femininos, né? Cortes, e os masculinos, né? Fazer esses cortes modernos, porque a gente não faz só básico, faz moicano, faz desfiado, tem as fotos aqui do Cavalgando, então, olha lá que vai ficar satisfeito.